E palmas pra essa cena que foi gloriosa, com toda essa transformação, esse andar dele, e essa destruição, e foi andando, andando, e transformando, e esse chifre crescendo, e eu fui pirando, velho, e caramba, que cena, que cena. Nossa, cara, é um crescendo, assim, de expectativa e de alegria, assim, essa cena. Pra mim, tá fácil aí, top 10 momentos mais épicos do MCU inteiro, cara, eu falo assim, sem medo, sem medo, assim. Porque eu achei sensacional, eu falei, era desse jeito que tinha que terminar, sabe, por vários motivos, né? É aquilo, eles pegaram um personagem que vem sendo trabalhado desde 2019 no cinema, que foi levado agora pra televisão, né, pro streaming. E respeitaram a lore do personagem, né? Criaram coisas novas pra eles, criaram novos poderes, ele evoluiu não apenas como um ser místico, um deus, mas também a parte humana dele, né? O Loki, ele fez amigos, ele começou a se importar com as pessoas. Mas ele chega lá no final, né? Ele que sempre quis o trono, né, de Asgard, e o trono depois da Terra, ele sempre esteve em busca de um trono, ele finalmente encontrou o trono dele, ali no centro da existência, né? E, nossa, conforme ele ia andando e pegando e agarrando aquelas linhas do tempo, eu achei aquela cena sensacional, assim. Nossa. E aí ele sentado, aí a câmera afasta e a gente vê a Yggdrasil, a árvore da vida, né, da mitologia nórdica. Pra quem não conhece, né, a mitologia nórdica, o mundo, o universo, né, ele seria uma grande árvore, né? Isso aí que a gente tá vendo, e todos os reinos, né, Asgard, Hel, Midgard, eles estariam, né, seriam galhos, né, digamos assim, dessa árvore. E, pô, foi até uma coisa que eu falei com o Roberto, acho que era na live do episódio 3, acho que era uma live que você não tava, Lúcio, acho que foi no episódio 3, se não me engano. Acho que foi do episódio 3. E aí eu falei pra ele, cara, eu tô gostando, tô gostando de tudo, mas assim, muita coisa Vitor Time, muita coisa multiverso, muita coisa TVA, sabe? E o Loki tava ali como um agente, né, como um analista, e eu queria entender qual que ia ser, de fato, né, eu não falei com essas palavras, mas o propósito glorioso dele dentro dessa série, né, tipo, como que eles iam respeitar, né, o personagem, o que é título da série, né, e, enfim, sem esquecer que ele é um deus, sem esquecer que ele tem os poderes, né, sem esquecer que a gente vem acompanhando esse cara desde muito tempo atrás, né. E essa cena deu significado pra tudo, sabe, tipo, é até muito simbólico que ele esteja mexendo ali com linhas, né, então parece que, tipo, de certa forma ele tá juntando ali todas as linhas e dando nós e juntando aquela história toda numa coisa só, né. Então, cara, gostei demais, assim, não, não, acho que não tinha como gostar mais, é, no final das contas, hoje eu vejo o Loki, né, no geral, assim, né, as duas temporadas como, principalmente essa, né, vamos focar nessa segunda temporada, mas como a Marvel no seu ápice, né, a Marvel que faz coisas muito boas, que tem personagens muito bons, saque também pras atuações, que o nosso Tom Hiddleston tá ridículo nesses dois episódios, né, ele tá muito bom mesmo, né, os autores da Marvel, no geral, eles são muito bons, mas é isso, sabe, gostei, fiquei muito feliz. Diálogos incríveis, né, tem diálogos incríveis nesse episódio, aquele diálogo ali do propósito glorioso, né, com o Mobius, né, que o Loki tem, cara, eu achei aquilo lindo, sabe, um diálogo, tem muitos diálogos, né, se você for ver nesses últimos dois episódios, né, tem tentação e bateção e troca de poder, sabe, tem muita gente parada, sentada e conversando, assim, aí discutindo sobre, enfim, várias questões aí, né, são abordadas na série, e essa cena que ele tá com o Mobius, né, que ele volta, né, ali pro comecinho, seria, da primeira temporada, né, e conversa com ele, e fala com ele sobre o propósito, e o Mobius fala que ele tinha uma missão, e que ele tinha que matar um menino, etc, e tal, assim, não conseguiu, cara, achei animal, assim, também um dos pontos altos pra mim do episódio, mas, cara, é, eu vou até parar de falar, vou deixar você falar um pouco, senão eu vou falar um monte de coisa aqui. Eu tô gostando, você tá empolgadaço também. Nossa, eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo com esse final de temporada. Tchau, tchau, tchau.